Música Marketing pessoal, conhecer a importância das estratégias de marketing pessoal como vantagem competitiva e como meio de construção da marca pessoal no ambiente de trabalho. Essa é a proposta da palestra Marketing Pessoal, levar os participantes a entenderem a responsabilidade que nós temos com a nossa imagem para a nossa empresa. O que as pessoas que diariamente transitam pelo ambiente do nosso trabalho pensam a nosso respeito? Ou será que não é uma responsabilidade minha? Ou será que eu não devo me preocupar com a minha imagem projetada aí na sociedade? Afinal de contas, o que os outros pensam de mim tem muito impacto sobre o meu desenvolvimento pessoal e o meu desenvolvimento profissional. Quantas pessoas eu tenho percebido que não tem noção do que é o Marketing Pessoal? Como falar, como vestir, como tratar os colegas de trabalho, a importância do sorriso, da empatia, questões básicas, um português correto, gentileza no trato com os clientes, questões como essa são abordadas na palestra Marketing Pessoal. O objetivo dessa palestra é expandir a consciência dos participantes sobre você, você é a sua marca. Aquilo que você fala, aquilo que você faz tem um grande impacto na sociedade, tem um grande impacto na vida do cliente, na vida do fornecedor, do colega de trabalho. E isso deve sim nos preocupar, isso não deve nos causar uma angústia, mas deve ser para nós um estímulo. Marketing Pessoal é uma das maiores ferramentas de projeção profissional para quem quer desenvolver plano de carreira, para uma empresa que quer se destacar no mercado de trabalho. A imagem que os nossos colaboradores estão passando para quem diariamente vem à nossa empresa. Essa é a proposta da palestra Marketing Pessoal.